Deixa-la mexer a bunda, não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa-la dançar, deixa-la mexer a bunda Deixa-la dançar, deixa-la mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Tchau.